Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo, bem, e vamos galera, olha só pra vocês verem, minha base tá toda blindada já, tropa, não tem mais onde gastar loot, bem, a gente vai gastar na base, né, pra deixar ela cada vez mais forte, né, tropa? Deu uma modificada nela ali também, né, galera, da primeira vez que eu tomei um raid, ela tava bem fácil de raidar, o cara raidou duas paredes e já tava no loot, né, tropa? Como eu tinha prometido pra vocês, né, tropa, esse vídeo aqui eu vou trazer alguns códigos pra vocês, serão cinco códigos, tá, tropa? Esse vídeo aqui serão cinco códigos, é, sorteados pra vocês dentro do vídeo, tá bom? E falando nisso, já vai um código pra vocês agora, Platinovski! Então corre, Platinovski, esse aí é o código, tá, galera? Espero que você esteja com o jogo aberto, viu bem? Porque se você não tiver outro, já colocou o código no seu lugar, então seja rápido, Platinovski! É bom que você saiba também, Platinovski, o código só vai funcionar, galera, se você colocar exatamente igual tá aí, tá? A letra C maiúscula, o Y minúsculo, o P minúsculo, o A maiúsculo, 3 e depois o Q maiúsculo de novo. Se você colocar a letra minúsculo, maiúsculo, trocada, não vai funcionar, tá bom? Então você tem que colocar exatamente igual tá aí, Platinovski! Bom, então vamos começar o nosso raidzinho aqui agora, né, tropa? Ficou bem, encontrando a base, até fácil de raidar aqui, é uma base de madeira, só que tem um ember nela, né, tropa? Não sei quantos ember tem, mas tem ember, né, bem? Então a gente vai meter ele e raid nela, né, tropa? Bom, vi muita gente também questionando, né, a questão das bombas, quantas bombas usam na parede de ferro, porta, essas coisas. Bom, galera, raramente vai ser diferente de outros jogos, tá? Então é o seguinte, tropa, no Project Evil é assim, na parede de ferro, você vai usar 10 dinamites, tá? Mas, é, é, bom, 10 dinamites na parede de ferro, 5 dinamites na porta de ferro e na porta de steel, de ferro ali, de steel, né, tropa? Serão 4 dinamites, é, C4 e na parede serão, é, se não me engano é 9 ou é 10 C4, tá? Então, pra gente, ó, é assim, galera, depende muito, tropa, no Project Evil, quando vocês sabem, conforme você vai colocando o ember, né, na sua base ali, no seu gabinete, vai aumentando o nível. E esse nível aumenta a vida da sua, da parede da sua base, aumenta a vida da sua base. Então, a parede que tem 1.500 de dano, ela vai ficar com 2.000, então você vai usar uma bomba a mais ou duas a mais. Então, se você tiver muito ember na sua base, portinal, a sua base vai ficar literalmente blindadona, né, bem, que vai ser quase impossível raidar a sua base, que vai usar muito mais bomba, tropa. Então, se você colocar muito ember na sua base, você, a sua base vai ficar muito bem protegida. Então, no padrão do jogo, se não tiver nenhum ember, nada na base, então, é 10 dinamites na parede de ferro, 10 C4 na parede de steel, é 4 dinamites, é 5 dinamites na parede, na porta de ferro e 5 C4 na porta de ferro. 4, na verdade, né? Então, é isso, Pertinovski, a não ser que tenha mudado, né, galera? Se o cara tiver ember, aí já muda, tropa. Aí você pode usar uma a mais, ou, às vezes, usar duas a mais, ou se o cara tiver muito pouco ember, a mesma 5 bomba que você colocar, que você jogar ali vai quebrar igual, né? Porque é pouco, então, a vida que aumentou foi bem pouquinho. E agora já vai outro código pra vocês, Pertinovski, faça bom uso, véi. Então, esse aí é o código, né, tropa? Espero que você esteja com o jogo aberto, véi, porque senão o seu código já era, Platin! Essa base mesmo, por exemplo, galera, olha só, ela tinha um ember só. Só que pra mim, ela tinha mais ember. Por quê, galera? Porque a parede da base tava com mais vida. É como eu tinha falado pra vocês, tropa, no vídeo anterior, né? A base, galera, se você se juntar com um amigo seu, junta os ember, esse tipo de coisa, uma vez que você coloca muito ember na sua base, se você tomar raid ou mudar de base, alguma coisa assim, não importa. Você pode tomar raid, perder todos os 6 ember, que a parede, a vida da sua base vai continuar a mesma coisa. O nível do seu gabinete vai continuar o mesmo, então não vai mudar nada. Você só precisa colocar uma vez a quantidade de ember certa no gabinete da sua base. Colocou, acabou, Pertinovski, a sua base já tá top de linha. Então, Pertinovski, aqui, galera, no Project Eve, é como se fosse uma medalha lá no Last Land, né, galera? É, simplesmente é a coisa mais importante do jogo, tropa. Quanto mais ember você tiver, mais vantagem você vai ter no jogo. Você vai ter no cofre do gabinete da sua base ali, você vai ter uma quantidade de cofres ali maiores, né, tropa? Vai ter muito mais lugar pra você guardar seu loot principal, esse tipo de coisa. Sem falar da sua base também, que vai tá com a vida melhor, maior a vida, né, tropa? Então vai tá, galera, é só alegria, bem. Então, junta o máximo de ember possível. E o Pertinovski quer juntar ember na base, Platina. Sua base já era, bem, porque se o Alpha tiver no servidor do Pertinovski, a sua base vai sumir. E não adianta, galera, é a mesma coisa do Last Man. Depois que o Alpha marcou sua base, Pertinovski, pode fazer o que você quiser, você vai tomar raid. Pode colocar 10 muros, pode colocar 50 muros, pode fazer aliança, não importa. Sua base vai pro chão. Você, Pertinovski, pode não ter certeza de muita coisa na sua vida, mas disso você pode ter certeza, viu? Depois que o Alpha marcou sua base, ela vai pro chão. Platin! Já perdeu sua base hoje, Pertinovski. Bom, galera, eu contava, falando pra vocês, né, no vídeo anterior aí, eu tava jogando o Last Slime, né, tropa, pra poder gravar os vídeos de reserva pro final do ano aí. E, galera, entrei no servidor já hack, galera. Hack é um atrás do outro, bem. E agora parece que aqueles hacks de data tão voltando de novo, né, tropa, pros servidores do Continente. Então é uma porcaria, né, Pertinovski. Não sei, galera, sei lá o que vai ser feito daquele jogo lá, né. Mas, enfim, tropa, agora... Esperar, né, que provavelmente a empresa agora vai começar a vir atrás, né, galera. Só que lembrando vocês, tá, tropa. Vou passar uma dica pra vocês aí. Vocês sabem que a empresa do Last sempre deu as costas pros jogadores, né, tropa. Sempre. Nunca deu ouvido pros jogadores, né, tropa. Sempre reportamos bug, esse tipo de coisa. Nunca deram moral pra gente, né, galera. Sempre deram as costas. Portavam bug pra eles lá. Ó o bug aqui, ó. Tem que arrumar. Eu falei, beleza, vamos arrumar sim. Aí atualizava. Toma lá, 2 GB de skin de jogo. Pronto. Arrumou o bug? Não. Então toma aqui mais 2 GB de skin. E agora? Arrumou o jogo? Não. Arrumou o bug? Não. Então toma aqui mais 3 GB de skin. E assim vai ir, né, tropa. Foi isso que eles fizeram com a gente. E agora? Como eles vão começar a vir atrás, galera. Porque agora tem concorrência, né, bem? Agora tem coisa melhor, né, Pratinovski. Tem muito mais chegando pra ele, tropa. Tem muito outro jogo chegando. E agora quando eles começarem a vir atrás da gente, tropa. É a hora da gente dar as costas pra ele, tropa. Quando eu começar a mandar e-mail, eu falei, volta pro jogo. Eu falei, não. Grava vídeo do meu jogo. Não. Quem é você, bem? É daqui que eu não te conheço. É assim que funciona, Pratinovski. Mesma coisa que eles fizeram, a gente tem que fazer, tropa. Dá as costas mesmo. Vem jogar meu jogo. Que isso? É uma marca de creme de cabelo? Nunca vi falar, bem. Enfim, né, Pratinovski. A base do Pratino não tem nada, galera. Nada de loot, ó. Eu não faço ideia. Bom, deve ter loot escondido por aí, né. Por isso eu tô curioso nessa porta aqui, galera. Não, mas aqui é a entrada da base, né. Não, tropa. Não é a entrada da base que não tem porta ali, ó. A entrada da base eu raidei já. Pô, ele rodeava a base inteirinha por causa de porta. Não é possível. Eu acho que não, galera. Ah, é sim. É porque agora que eu lembrei, eu raidei a parede, né. Aqui não tinha porta. Mas eu vou raidar mais uma aqui, tropa. Eu acho que tem loot escondido aqui, galera. Não tem lógico. Não é possível. Uma base desse tamanho não tem loot. E outra? Uma base desse tamanho pra colocar lá pra ferro, tropa. Essas coisinhas é caro. Ela tem loot em algum lugar, tropa. Vamos ver se a gente acha, né. Acelera, acelera, acelera. Ah, tem loot aqui não, tropa. Eu desisto. Desisto não. Eu vou gastar essas dinamite aqui, tropa. Agora tem bastante corda lá na base. Da base que a gente raideou, né, galera. Tem muita corda, tropa. Muita corda mesmo. Então vamos usar tudo que tiver de bomba aqui. Ah, bamba. Beleza. Bom, Pertinovski. E agora lá vai outro código pra vocês, bem. E esse aí é o código pra ti. Não espera que você esteja com o jogo aberto, né. Porque senão, F pode pra você, Pertinovski. Bom, galera. Lembrando. Mais uma vez, tá. Tem que colocar igual, tá aí. Letra minúscula e maiúscula, tá bom. E lembrando. Não é no Discord que você coloca a senha. Não é no Discord que você coloca o código, não. Atropela lá no jogo. Instala o jogo e abre o jogo pra você jogar. Quando você for querer jogar o jogo, vai pedir a senha lá. É lá que você coloca, tá bom. E agora já vou postar em seguida, Pertinovski. Outro código pra vocês, bem. Então lá vai, Pertinovski. Já vai mais um código pra vocês. Isso que já é o quarto, né. Esse aí já é o quarto código, Pertinovski. Não esquece. Colou a letra minúscula e letra minúscula certinho. Porque senão vai dar erro no código aí. Bom, droga. Agora faltando mais um código só. Eu espero que você já esteja preparado, né, bem. Espero que você não esteja pulado o vídeo também, né, Pertinovski. Porque senão você se lascou, né, bem. Vai ficar até o final do vídeo lá procurando o código e não vai achar nunca, né. Por isso que eu já não coloquei no final, troca. Porque eu já imaginei. Os Platina vai pular o vídeo pro final achando que o código vai tá lá, né. Fia, não. Eu acho que vai colocar o código no final do vídeo. Pra quê? Pra poder os Platina assistir o vídeo até o final. Mas não, né, Pertinovski. Se você pensou isso, você se lascou, bem. Porque no Alpha não é desse tipo, não, Pertinovski. O Alpha não faz essas coisas. Platin! Conseguiu o seu código, Pertinovski? Não, né. Eu sei que você quis fazer lambarismo, Pertinovski. Então toma aqui, bem. Lá vai mais um código pra vocês. Quem não conseguiu pegar o código aí, tá, tropa? Não se preocupe que no próximo vídeo eu já vou anunciar pra vocês qual será o próximo vídeo que vai ter os códigos, tá bom? Então tem... Agora deve ter mais ou menos uns 60, 50, 60 códigos ainda, tá, tropa? Então tem bastante códigozinhos ainda pra poder distribuir pra vocês, tá bom? Então não é todo o vídeo, tá, galera? Lembrando vocês, não é todo o vídeo que eu vou distribuir pra vocês esses códigos. Quando tiver o vídeo que eu vou distribuir, eu vou falar pra vocês no vídeo antes, igual eu fiz ontem, tá, ó. O vídeo de amanhã, de tarde, vai ter o código. Ou então, no caso de hoje, né, eu avisaria pra vocês, ó, o vídeo de amanhã cedo vai ter código, tá bom, tropa? Então quando tiver o código no vídeo, eu vou avisar antes, beleza? Espero que vocês tenham entendido, Pertinovski. Bom, galera, aqui raidei bastante base, acabei com as bombas que eu tinha. Infelizmente não tinha loot, né, tropa? A base dele de trás não conseguiu achar o gabinete dela. Não faço ideia de onde o cara colocou o gabinete da base. E eu... Acabou as bombas, né, tropa? Tinha três dinamites só, aproveitei pra raidar esse jarvãozinho velho aqui. E olha só, tinha até mais loot do que aquela base lá, tropa. Aquela lá, o cara, a única coisa que fez foi só esconder o gabinete, né, de bom. Que o resto, farmar que é bom, não farma, né? Platin! Ó o prejuízo, Pertinovski. Bom, galera, mas então é isso, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu e tchau, obrigado, fui!